Muito bem pessoal, é com esse avião, com essa plantação aqui, essa mata ao fundo, que parece um milho ali, não é soja, o matinho do lado, que nós estamos aqui chegando na divisa, divisa de estado Mato Grosso, Rondônia, o Acre de ponta a ponta e Rondônia agora de ponta a ponta. Comodoro 103, Ponte de Lacerda 298, Cuiabá 725. Agora estamos no Mato Grosso, nós que saímos da região sul, para conhecer a região norte. 15.461 km depois, estamos entrando novamente na região centro-oeste. E aí galera, saímos de Venena, estamos aqui achando o Mato Grosso, saímos de Rondônia, Mato Grosso. Agora aqui é os campos verdes, sojinha plantada, maquinário correndo sul, está na frente um coelhão, esses campos que são ali de plantação. É o soja agora, soja milho do norte, no Mato Grosso. Olha aí o equipamento aí, as grandes fazendas, tudo preparado. Do lado esquerdo uma matinha, do lado de cá, grandes plantações. E aqui vai se alternando, aqui para baixo vai ser assim, muita mata, muito campo, muito preenão. É o soja e o milho que prepondera, nessa região centro-oeste do Brasil. Saímos lá do sul, sul a norte do Brasil, aqui no canal Praquê. Curtindo aqui a região norte aí, que eu aprecio muito. Faltou o Amapá, mas o Amapá é uma história à parte, quem conhece meio de geografia sabe que por terra é difícil. Mas a gente vai conhecendo, amei muito essa região norte, gosto muito dessa região norte, muito mato, muito verde. Lugares exuberantes, lugares que dá um pouquinho de tristeza para ver a situação que já se encontra. Dizer o quê? Faz parte. Daí vamos entrar nesse método da questão. E muita coisa linda, muita coisa que me deixou triste, mas muito mais coisa bonita e linda. Gosto muito do verde, gosto muito dos Brasil e vim muito. Conhecei bastante coisa. No canal tem bastante coisa mostrando aí, tem bastante trecho dessa história. Faço um livro aqui minha mulher, minha Sandrinha. Amor da minha vida, que muitas horas ficou nervosinha, uma estrada ruim, muito pó, muito buraco. Mas faz parte, esse Brasil está assim. Causa um pouco de decepção, um pouco de decepção com esse governo aí. E deixa um pouco assim, deixa aqui a região norte, portanto, esquecida. Tem trecho que está bem esquecido. Lugar de asfalto que é só buraco, e lugar que é só terra, 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 com péssima conservação. Outros lugares estão dando uma mexidinha. Mas faz parte. A região norte tem que ser olhada com mais carinho. Principalmente a região para ligar ali o Amazonas, o Roraima, com os restantes do país. E também o Pará, com suas péssimas estradas. O Acre, com suas péssimas estradas. E Rodônia também tem umas estradas um pouco melhores. Aqui nós temos três trechinhos, Roraima. É isso aí. Agora nós estamos na região centro-oeste. Vamos tocando bonde, nesse canal pra quê? Onde, pra quê muito? Se com pouco pra gente, é feliz. Vamos conhecer nosso país aqui um pouco mais. Mas estamos curtindo bastante. Muitas pessoas maravilhosas no caminho. Amizades fantásticas, fantásticas, fantásticas. Olha, parabéns a esse povo do norte. O povo, para a nota mil é bom. Pessoal, gostei muito. Amei muito. Curti muito. E vencei muito. Me confraterizei bastante com esse povo. Com o povo da região. E me encheu de orgulho de ser brasileiro. Obrigado, pessoal da região norte. A todos. Obrigado, região norte. Vamos tocando agora. Centro-oeste. Vamos que vamos. Pelos caminhos do Brasil. O canal pra quê? Muito bem, pessoal. Primeiros quilômetros aqui do Mato Grosso. Mudou bastante. Olha pra vocês verem. Não sei se a câmera consegue registrar. A linha do horizonte longe, 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 longe. Aqui é uma plantaçãozinha de soja. Da direita e da esquerda. Aqui vai passar um caporãozinho de mato. E agora sim. Nesse Mato Grosso, vai ficar muito das pastagens pra trás. Esse rodone, esse acre. Esse Pará. E muitas pastagens. Região norte, muito rica de pastagem. Agora estamos aqui na região centro-oeste. Início da região centro-oeste. Tá passando escambadinha de mato aqui. Que, na verdade, um juquirão bravo. Mas, a visão, quando tá descoberta, a gente vê que é uma paranice. Por isso, muito campo. Muita plantação no estado do Mato Grosso. Isso é tão forte na plantação, digamos. Aqui é o agronegócio. Olha a pecuária. Ficou pra trás. E, pelo menos, nesse trecho. Mato Grosso muito forte nos grãos. Olha aí. O arinho aberto. E, assim, a vista alcança longe, longe, longe. Muito bem. 20 de outubro, 2022. Estamos aqui. Terminal rodoviário de Comodó. Estamos aqui na cidade de Comodó. Nesse 20 de outubro. Mariana do Brasil Tribuna, bandeira E. Estado do Mato Grosso. Isso deve ser do Brasil e do município. Matou o supermercado. Desceu um pouquinho aqui de Comodó. A viatura está parada ali. Santrinha está na viatura. E não quer descer. Uma praça boa aqui. Tem um posto ali ali. Esquirei lá na ponte. Está passando a carreta. É nóis de Comodó. O passarrega é o truco. Uhul.